Todos vocês sairão transformados daqui. Eu quero ver o melhor plato que você já fez até agora. Só para um competidor, o sonho vai virar realidade. Bem-vindos à cozinha mais famosa do Brasil. Bem-vindos ao Masterchef. Fala aí, tudo bem? Bem. Qual o seu nome? Meu nome é Danilo, conhecido mais como Gordo Douré. Da onde? Daqui da vila mesmo. Tu vai fazer o quê? Fazer uma farofa doida aí hoje. Então bora. Bom, essa farofa aqui, ó, ela é muito fácil de fazer, tá? São poucos ingredientes e muito simples. Sabe que ele é o rei da farofa, né? Tu já correu a minha farofa? É um calma, minha jovem. É um calma. Aí sim, hein? O segredo é dar uma flambada com uma boa de uma cachaça, né? Quem não gosta de uma boa de uma cachaça, né? E isso é gourmet? Não, não. É Gordo Douré. Você é audacioso, né? Atrevido, ousado e destemido são sinônimos de audacioso. Que é o que eu preciso ter aqui para ser o MasterChef. Ai, isso é louco. Bom, agora só falta colocar a farinha. O que foi? O mosquito molho boi. Já fez quantas vezes esse prato? Essa iguaria aqui já foi reproduzida milhões de vezes até chegar a essa permissão. Uau! Impressionante. Bom, e agora é só... Só colocar a linguiça. Eu quero ver. Na farofa? Faltam 10 segundos. Não acelera não, hein, Finderu. Tá bom, Tchou. 4, 3, 2, 1... Sim, 4, 3, 2, 1... Ursinhos carinhosos agora? Você sabe que eu faço muita farofa, né? Você também é farofeira, hein, tá? Certo. O mosquito molho boi. É... O mosquito molho boi. Vamos lá. Vamos lá. O mosquito molho boi. O mosquito molho boi. O mosquito molho boi. Como é que se chama esse plato? É... Farofa of the Little Banner. Flambada à la Full and Man. Acompanhada com um delicioso Rebo de Gale. Em português... Raul de Gala. Rebo de Gale. Pode degustar. Coquetel. Esse aqui é horrível. Vai, 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 vai. Não aguenta, não aguenta beber leite. Tem um cara que te pagou para tirar o saldo de nós, ó. Já que você é fraquinho para beber, bora quarta-feira tomar uma cerveja? Não. Tá saboroso o seu prato. E eu acho que você tem uma postura de cozinheiro. Não era isso que você queria? Era isso que você queria? Você sabia que não se responde uma pergunta com outra pergunta? Que boa resposta. A farofa... A farofa... Eu acho que aqui nesse programa eu estou olhando para pessoas que se arriscam. Dão sim. Não vejo como estava boa a farofa? Nem engasgou, né? Vou digerir ela mais um pouco aqui. Comprei um quilo de farinha para fazer farofa. Farofa... É uma música. Impressionante. Eu acho que deve estar de brincadeira. Posso cantar? Coração... Diz pra mim... Tá muito bom o prato. Tá muito... Tá muito bom. Parabéns. Tá muito bom o prato ou eu estou de parabéns? É a mesma coisa. É o vental aqui. Tá merecidíssimo. Merecidíssimo. Se eu voltar para ganhar sem estar indo para o mesmo parado aqui cozinhando, na verdade eu voltarei sem mesmo ter ido. Gordaus, prepara o fígado aí que quarta-feira é nós, hein? Fechado. Inscrevam-se no canal. Curta a página no Facebook. Dê um like nesse vídeo abaixo. E siga o Gorda Doide no Instagram que agora estou colocando várias hashtags muito doidas lá. Tá ficando da hora. Beijos e... Valeu. Muito obrigado. Coisa mais bizarra na minha vida. Outro mundo. Eu não sei se eu sou o bom cozinheiro. Mas se eu cozinho, todo mundo come.